Bom galera, hoje finalmente tivemos uma grande atualização no CSGO, foram mais de 12 GB e mais algumas outras coisas aí de atualização. Só que a atualização mais importante que eu preciso falar com vocês chegou e eu preciso comentar porque eu sou fofoqueiro, não tem base. Recentemente eu vim aqui na minha cidade, tinha um cara vendendo o PS4 e a gente tá montando a nossa coleção galera. PS4, PS5 e agora eu vou pegar o PS2. E aí a gente vai juntar e fazer uma grande coleção de consoles, talvez né, não sei. Mas bom rapaziada, é o seguinte guys, lançou uma atualização super séria, não vou enrolar vocês pra conversar com vocês e nem pra falar. Antes de começar esse vídeo rapaziada, eu queria pedir pra vocês deixarem um like e se inscreverem no canal. Muitas pessoas falam que o dele não vai conseguir chegar aos 100 mil inscritos e eu acredito galera que eu vou conseguir. Se vocês deixarem o like, se vocês se inscreverem aqui no canal, vai fortalecer com força, tá bom rapaziada? Então deixa o like aí e se inscreve aí. Bom rapaziada, lançaram uma atualização ontem né, que foi terça-feira. Toda terça-feira você pode avaliar que vai ter uma atualização do Contra Strike 2. Só que muitas coisas que foram atualizadas passou despercebido. Mas só que os gringos, eles não deixam as coisas despercebidas. E eu vou passar pra vocês aqui uma informação muito, mas muito mais que séria, tá galera? Do Contra Strike e do Contra Strike 2, certo? Por que rapaziada? Ó, foram atualizados alguns problemas nas caixas né. Temos algumas animações no Hitbox. Foi arrumadas algumas coisas no Hitbox, porque o Hitbox estava extremamente bugado. Todos os youtubers, pessoas, já descobriram esse bug e já estavam falando sobre esse assunto né. E automaticamente a Valve foi e corrigiu. Assim guys, vou se disser pra vocês. Tudo que a gente está vendo ultimamente, bugs, erros, etc. Baixo desempenho no CS2. Infelizmente, a gente tem porque é um jogo novo, guys. Todos os jogos da Valve foi assim. Inclusive mesmo o CSGO. O CSGO chegou com muitos bugs, entendeu? E isso, querendo ou não, foi algo normal. E é normal, porque tipo, você precisa estudar o jogo pra ver se tem um bug, se tem algum rolê assim, etc. E aproveita pra investir no sonho, na rifa faca dos sonhos, tá bom? Que hoje a gente tá fazendo uma rifa de uma facinha muito braba, papai. Se você puder participar, você vai ter uma grande chance de ganhar umas skins interessantes. Se você não quiser skin, você pode ganhar 850 reais no seu Pix. Ou se você não quiser o Pix, você pode pegar a faca. E também, se você for o maior comprador de números, você ganha 250 reais. Então, prestem muita atenção nesses daí, tá bom? Queria avisar pra vocês também, que a gente tá fazendo sorteio de uma baioneta aqui no canal. Pra todos os usuários que depositam com o cupom DNXCSGO lá no KDROP, tá bom? Com o cupom DNXCSGO no KDROP, você ganha 10% de bônus. Você tem diversas formas de fazer a recarga, entre elas, Pix, Skins, etc. Tá bom? Então, é algo que vale super a pena. Somente clicar no link da descrição e preencher o formulário. Cada vez que você depositar acima de 2 dólares, você pode preencher o formulário e participar do sorteio. Lembrando que aqui a gente tem poucos depósitos. Então, automaticamente, você pode estar levando uma linda baioneta pra casa, tá bom? Então, não perde esse tempo não. E deposita lá no KDROP e tenta sua fé, tá bom? Na última atualização, também tivemos uma atualização em vários erros dos mapas Merege, Vestigo e Nug. São vários mapas mesmo, tá galera? Que tava tendo aqui esse bugzinho de pé, de subir, etc. Então, eles arrumou essas paradas aí. Não sei se foi só isso, mas eu acho que foi essas paradas aí mesmo, né? Alguns erros nas músicas, look and play, né? Vários bugs nas armas e nos stickers também, analisando os stickers, né? Alguns bugs também foram feitos nas armas e no mercado também, alterações no mercado. Agora, uma alteração que eu achei bem interessante foi essa aqui, ó. CPU Performance Performance for Apple Traces. Isso aqui, galera, basicamente é importante pra gente, entendeu? Tudo que for de atualização pra melhorar no CPU, mano, isso é ótimo, tá ligado, galera? Isso é ótimo, uma mega atualização. Mas o que eu quero falar de verdade com vocês, galera, é isso aqui, ó. Vocês vão me acompanhar pra vocês não falar que é mentira, tá bom? Biblioteca, vem aqui em Contra Strike, vem em Propriedades e vocês vão vir em Betas. Calma, calma, que não tem nada a ver com aquilo que eu tô falando pra vocês. Calma, calma, agora, galera, a gente tem o CSGO Legacy. Legacy version of CSGO. Isso aqui é o que, família? Há pedidos de muitos, inclusive eu, que fui muito chato fazendo os vídeos. Mano, volta CSGO, volta não sei o que lá. Eu acho que eles viram esses vídeos da galera, não só meu, tá? Mas aí decidiram colocar o CSGO Legacy de volta. De volta sim, né? Voltou, basicamente. O CSGO voltou. Adeus, como que vai funcionar isso aqui? Galera, o CSGO Legacy, deixa eu explicar. Não é tipo um beta e você vai estar disponível, ó. Os servidores da comunidade vão voltar. Algumas caixas vão voltar. Eles, tipo, acho que eles precipitaram. Eles viram o que fizeram, né? E precipitaram na hora de ter, resumidamente, só apagado o CSGO e ter chegado o CS2. Então, agora, eles estão corrigindo esses daí também. Porque eles viram que, rapaziada, ficou muito sentido. Porque é um jogo, querendo ou não, muito querido por muitas pessoas, né? Inclusive eu. E aí, galera, basicamente, eles decidiram adicioná-lo o jogo no modo... Não no modo beta, mas assim vai ter uma versão. Quando você quiser jogar, você vai poder jogar o servidor da comunidade. Vai poder abrir caixas. Vai poder fazer algumas jogadas no matchmaking. Mas não tá nada garantido muito ainda não, tá, rapaziada? Resumidamente, tá tendo garantido e que tá mexendo, certo? Tem uma data prevista pra 1 de janeiro de 2024. Que eles vão lançar todo esse conteúdo do CSGO Legacy. Talvez pode ser até um outro jogo. Até mesmo como, tipo, veio o CS2, vai ter o CSGO. Mano, vai ser algo bizarro, tá? Isso aqui é uma teoria que eu tô falando, tá? De ter outro jogo. Não sei se vai ter outro jogo, tá? Mas comenta aqui o que o senhor acha que é importante. Eu acho que, mano, pode ter sim uma grande possibilidade de vir um outro jogo como o CS2 pro CSGO. Mas só que com algumas atualizações, bugs, correção e por aí vai. Mas o CS2 vai continuar e muito forte. Mas eu não sei ainda. Eu não sei ainda. Mas eu só sei que eles estão arrumando até alguns bugs, mano, no CSGO, tá ligado? Que eu tô percebendo aqui nos consoles aqui. Alguns gringos estão falando sobre isso. Que eles estão mexendo nos arquivos do CSGO Legacy, tá? Então é algo que a gente precisa ficar de olho nisso. Porque, guys, ó, o CSGO, eu acredito que ele não deveria ter saído nunca do cenário. Porque é um jogo que deixou história. Só por isso. O jogo deixou uma história extremamente grande. Independente se o jogo foi atualizado ou não. E eu creio, na minha concepção, que o jogo poderia ter ficado e poderia ter atualização do CS2. Ok, mas o jogo não precisava ter saído do cenário, mano. Porque é um jogo que é extremamente bom. Um jogo que extremamente fez sucesso entre a comunidade. Ajudou muitas pessoas também. Em todas as questões. Depressão, tristeza. É... Juntou... Juntou tudo isso, né, galera? O jogo é um jogo extremamente bom. Resumidamente. E eu sinto que ele não deveria ter saído, né? Mas, basicamente, é isso, rapaziada. Estamos com novidades que está tendo desenvolvedores trabalhando em uma possibilidade de lançar um novo CSGO. E não lançar um novo CSGO, mas sim lançar o CSGO de volta. Então, a gente está um pouco mais feliz quanto a isso, certo? Basicamente é isso, tá, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Caso vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e participar dos sorteios aqui do canal, tá bom? Um grande abraço, valeu, falou. E até a próxima.